Então meus... Meu Deus! Meu Deus! Uxi! Mas então, mano, eu tô com uns guris aqui, cara, pra gente fazer um vídeo, mano, que vai ser... Mano, vai ser uma coisa mais engraçada que você vai ver na tua vida, eu tenho certeza, mano. Então, mano, eu tô com esses caras, e esses caras, mano, vai... É... Literalmente tá com a mesma luta. Como vocês tão vendo, tá todo mundo de buzz, eu acho que vocês não tão vendo, mas... Tá todo mundo de buzz, e todo mundo vai fazer uma luta aqui, nesse espaço, tá ligado? E meu Deus, eu sei o que que é isso. Então, mano, vai ser uma loucura, cara, eu tenho certeza, e eu só vou ficar expectante isso aqui, esses meus servos aqui. Então, mano, começou, mano... Opa! Nossa! Primeiro ônibus, já, mano, já tô esperando, já... Mano, eu tô... Nossa! Pra ver uma pessoa caindo no voodá, agora... Já foi, mano, já foi, os dois caras já... Já se lascou ali, mano. Meu amigo do céu. Olha, olha... Olha o ônibus ali, ó. Nossa, quase acertou o Pablo. Mano, só falta o Pablo usar o... 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 A buzz... Oxi! Oxi! O moleque parou logo! O moleque tá de ar aqui, oxi! Que luck! Que sorte! Ah, sei não, hein, eu acho que tá de tab glitch, hein, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô suspeitando aí, hein. Eu acho que tem um impostor entre nós. Uma batalha aqui de gigantes, hein, meu. Meu pai amado. Ok, Pablo. Mano, você consegue, Pablo. Vai logo, vai logo. Ó, 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 ó. Meu pai amado, os dois são tão ruins. Deus do céu, foi dois ônibus. Os dois ônibus não acertaram. Os dois. Meu Deus. Meu Deus. Ei, Pablo, você tá sofrendo aqui, mano. Ele está sendo secado. Agora já era. Meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, meu, vai. Meu Deus, já foi um outro ônibus aqui. Meu Deus, o cara... Meu Deus. Ô, gente. Meu Deus, eu não sei de quem foi esse ônibus e... Mano, olha o lag do moleque. Meu pai amado. Mas não... A gente não tem vencedor, todo mundo morreu. E acabou. Bem, mano, uma coisa que eu percebi aqui, mano. Quantos esses caras estão se matando aí, mano. Cara, quando a gente tá voando, mano, não parece que a gente tá de mãos recostadas. Tipo, a gente tá botando uma arma na nossa... Não, não, não. Não, 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 não. Mentira. 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 Pau, que foi isso, mano? O cara é bravo demais. Que que é isso, mano? Esse cara amassou todo mundo, velho. Que que é isso, mano? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Mano do céu. Acabou de começar o cara. Já morreu o outro também. Coitado daqueles caras. Meu Deus. Só sobrou esses três pra contar a história. Nem sei se vai sobrar, hein. Será que vai dar um empate? Meu... Oxi. 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 Meu Deus. Mano. Mano. Meu Deus. O pá não morreu. Meu Deus. O outro tá voando. Que que é esse, velho? Que que é isso? O cara tá... Tá... Dois FPS. Mano, o cara não se mexe, velho. Que que é isso? Mano do céu. Oxente, velho. Mano, não. O outro cara não morreu ainda. O que eu errei? O que eu errei? O que eu errei? Me fala! Eu não errei nada! 100% eu acertei! Não, não, não. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Que sorte que você... Esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui teve. Que lucky. Que lucky, ó. Que lucky. Ah, que lucky o que é? Que sorte, cara. Eu não falo que lucky, mano. Não, mas... Não. Pelo amor de Deus. Que mitada foi essa, mano? O cara tava com 2 FPS e sobreviveu ainda. Uma luva glitch, cara. Eu tenho certeza que... Meu Deus. Meu Deus. Mano, olha isso, mano. Meu Deus. Vai, 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 vai. Meu Deus, Pablo. Tomou combo. Que que é isso, mano? O Pablo não consegue se mexer, meu. Que isso? Oh, gente. Que lag é esse, meu filho? Meu filho do céu, mano. Olha o lag desse moleque, mano. Não, eu vou ficar observando esse moleque. Cadê ele? Oxi. 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 Mano, olha isso. Que que é isso, mano? Que batalha épica é essa, mano? Mano, olha isso. O cara tá travado no ar, mano. Que que é isso? Meu Deus do céu, meu. E o Pablo só fugindo aqui de boa. E aí, Pablo? Como é que você tá, mano? Eita, pega, mano. Quase que eu caio aqui. Beleza. Meu Deus. Meu Deus. Mano do céu. Que isso, mano? Os caras voando aqui, ó. Meu Deus. Alguém se mata logo. Já morreu um aqui, ó. Meu Deus. Vai, 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 vai. 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 Meu Deus. O Pablo voando, mano. É muito engraçado isso. Que que é isso? Mano do céu. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, mano. Confio em você, sortudo. Confio em você, mano. Sortudo que só faz mitada. Nunca vi isso na minha vida. Meu Deus do céu. Vocês estão usando as coisas de forma errada, seus burros. Vai logo. Vai logo. Vai. Meu Deus. Meu pai, amado. Não, não, não. Eu tava esperando por isso, cara. Eu não tava esperando por isso, mano. Tinha certeza que alguma coisa assim ia acontecer, mano. Eu sabia que isso ia acontecer. Meu Deus do céu. Opa. 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 Olha, 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 olha. Olha. Meu amigo. Meu Deus do céu. Que contra-ataque foi esse, meu amigo. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, hein. Meu Deus do céu. Não, como é? Meu Deus do céu. Cara, os caras, os caras, na verdade, da Gate é muito engraçado, mano. Eu não consigo aguentar, meu. Eu não consigo aguentar, cara. É muito engraçado. Mano, tem quase um guri aqui morrendo, hein. Mano, vai agora, mano. É agora, não é possível, vai. Meu Deus, mano. Tá sendo um loop infinito. Os caras usam habilidade. Aí, o outro que atacou usa habilidade também. O outro que se defendeu usa habilidade. Eu nem sei o que eu tô falando. Opa, morreu um. Finalmente, mano. Agora é vocês, cara. É vocês. Agora vocês se lidam aí, tá ligado? Porque eu não fiz nada, mano. Vai logo. Vai logo. Meu Deus, batalha... Que batalha é essa? Isso, finalmente! Finalmente. Parabéns. Parabéns. Meu Deus do céu. Que luta foi essa, cara? Demorou três anos. Agora não vamos enrolar mais, não. Vamos de novo. Mano, olha isso, cara. O cara chegou até ali, ó. O cara chegou na altura da Snap, mano. Que que é isso? Meu Deus. Para com isso, meu irmão. Mano, olha o tanto. Olha o tanto de habilidade da Glitch. Que que é isso? Olha o tanto de gente no mesmo lugar. Meu Deus. Mano, isso é um loop infinito. Mano, quando alguém usa habilidade da Glitch, a outra pessoa usa e a outra pessoa usa. E é um loop infinito. Não é possível que eu cheguei nisso agora. Pronto. Loop infinito de tapa. Meu Deus, o tanto de tapa que foi agora. Que que é isso, mano? Não, meu amigo do céu. Eu nunca vi uma coisa dessa. Vai, Pablo. Eu sei que você tem potencial, cara. Você vai ganhar esse aqui. Vai, Pablo. Vai, Pablo. Ganha isso aí. Pelo palismo. Esse cara não sai do centro da ilha. Literalmente. Finalmente. Estão chegando um pouco mais perto do Void. E retira o que eu disse. Já estão voltando aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Essa luta vai demorar quantas horas? Quantos anos? Vai, 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 vai. Ah, mano. Pablo, mano. Pablo. Eu pensei que você tinha potencial. Agora eu não tô achando mais. Eu tô achando que você tá muito pai, tá ligado? Você tá muito pai, mano. Você tem que melhorar aí, hein? Você tem que melhorar nas coisas aí. Meu Deus. Meu Deus. Os cara tá tudo errando a habilidade, mano. Que agonia. Meu Deus, cara. Que que é isso? Que que é isso, mano? Meu Deus do céu. Não, tem um cara voando. Tem um cara focado ali. Tem um cara lá. Todo noob. Não sabe o que ele tá fazendo. Todo paia. Aí tem um outro cara ali na habilidade da glitch. Todo atrapalhado. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso? Que que é isso, mano? Eu não tô aguentando mais. Vixe, Pablo. Se lascou, hein? Se lascou. Ah, não, mano. Eu tava torcendo pra ele morrer. Aê! Morreu. Morreu. Finalmente. Já foi um aqui. O Bob quadrado ainda tá vivo. Eu tô torcendo pro Bob quadrado, hein, mano. Que ele foi bem abridoso agora. Não, é agora. Mas não é agora. É agora. Mata. Mata esse cara aqui. Mata esse cara. Vai, Bob quadrado. Vai, Bob quadrado. Eu confio em você, meu. Vai, vai, vai. Ah, meu Deus do céu, mano. Vocês são tudo ruins mesmo, viu? Não, olha isso, mano. Que bagunça é essa? Olha que desorganização. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vai, vai. Finalmente. Finalmente. Bob quadrado. Você é incrível, cara. Retire todas as palavras ruins que eu já falei de você, meu amigo. Você é incrível. Você conseguiu matar o cara, mano. Ah, não. Agora você vai... Agora você lascou, mano. Olha o cara que você vai ter que lutar, mano. Mano, é o cara mais lagado. O cara literalmente de 3 FPS. Não, mano. Olha isso. Olha isso. Mano, o cara fica travado no chão, mano. No chão não. No ar, mano. Eu já tô todo bugado também, viu? Ué. 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 Tá bom então. Bob quadrado ganhou então. Morri pro lag. Isso existe, mano. Isso existe. Olha lá, ó. Os caras lutando aí, ó. Os caras lutando. Meu Deus do céu. Finalmente. Agora vamos pra... Pro último round de glitch. Eu não aguento mais essa droga de luva. Meu Deus. Injuativo, mano. Meu Deus. Essa luva... Mano, essa luva literalmente... Ela tá fazendo um round durar uns 3 anos. Tá. Essa aqui tá sendo até que rápida, vai. Já... Eu comparar das outras, né. Durou, sei lá. Uns 10 minutos. Porque eu fiquei cortando, né. Mas realmente durou bastante, cara. Meu Deus. Mas... É, já tá um PVP aqui de Bob quadrado e Pablo. Eu acho que vai durar bastante ainda. Ou... Ó, 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 ó. É agora, mano. É agora. Vai, Bob. Vai. 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 É agora, mano. Bob quadrado. Pelo amor de Deus. Você não vai vacilar de um jeito desse, né. Meu Deus do céu, mano. Eu não aguento mais esse barulho. Vai logo. Vai logo. É agora. Pronto. Acabou. Parabéns, Bob quadrado. Eu nem sei quantas ele ganhou. Mas ele ganhou um monte, cara. Eu acho que ele ganhou todas. Nem sei. Nem sei. Mano, nem sei. Mas o cara tá indo muito bem no negócio, hein. O que que foi isso, mano? Meu Deus. Meu Deus. O que que é isso? O que que é isso? O cara ficou... O cara ficou preso na terra, mano. O que que... Mano, eu falei pra começar, mano. Vocês não sabem. Eu falei pra começar. Aí começou essa doideira já. E já tem um GVP. Meu Deus. Restou ninguém pra contar a história. É só eu mesmo. Pronto. Começou um novo round aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Já foi? Meu Deus. Meu Deus. Vai. Nossa. Morreu. Morreu. Que isso? Que isso? É preciso me ouvir um cara voando aqui. Meu Deus. Eu tô vendo ele no zoom até. Só falta. Caraca, meu. Nossa, 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 nossa. Que isso? Maravilha no combo. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Parece a segunda guerra mundial isso aqui. Nossa, nossa, nossa. Meu amigo. Caraca, velho. Não, era muito engraçado. Ai, meu Deus. Muito bom. Vai. Ó, ó. Já era. Meu Deus. Eu pensei que o míssil ia pra esse cara. Eita, Pablo. Eita, Pablo. Meu Deus. Mano, se o Bobo Quadrado ganhar essa, meu. Esse cara é uma lenda, mano. Por causa que ele ganhou umas três já. Vai. Vai, vai, vai. Vai, mano. Eu confio em você, cara. Eu confio em você. Ah, não, mano. Meu Deus do céu. Esse míssil tá atrapalhando ele, literalmente. Não, é agora. É agora. Vai. Meu Deus. Não, não, não. Não. Não, mentira. 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 O cara ganhou de novo. O cara ganhou de novo. Não, mas esse cara... Esse cara... Ele é uma lenda, cara. Ele é uma lenda, mano. Ele vai estar marcado na história do meu canal, cara. Só não é possível, mano. Não é possível. Bem, mano. Como eu achei muito engraçado, eu também vou participar disso aqui, cara. No último round aqui desse vídeo aqui, mano. Eu tenho certeza, cara. Que eu vou ganhar isso aqui, mano. Eu devo ganhar. Tá ligado? Eu devo ganhar. Que eu que tô gravando o vídeo, então eu devo ganhar, né, pô. Eu tenho que ganhar, né, pô. Não, não, não. Você vai amassar o 16? Vai amassar o 16, é? Vai amassar o 16? Vai amassar o caramba. Você vai ver, mano. Você vai ver. Você vai ver. Eu vou usar o RBSK de você. Mas, meu, não. Não, não. Não usa. Não usa. Não usa míssil antes do negócio, né, pô. Pronto. Pronto. Tchau. Falou. Ai, não. Não, 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 não. Meu Deus. Meu Deus. Quase morri agora. Eu quase morri no início do negócio, velho. Meu Deus. Vai. Vai. Oxi. Oxi. O que que é isso? O que que ele fez? Meu Deus. Vai. Meu Deus. Não, não, não. Não posso morrer. Não posso morrer. Vai, vai, vai. Toma. 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 Meu Deus. Eu falei. Eu falei que eu ia usar o RBSK. RBSK. Eu sou muito bom. Ah, não. Não, 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 não. Não. Ah. Como que você usa? Como que não. Como que você usa? Você usou o lag, mano. Você usou o hack, cara. Eu tenho certeza. Você. Você. Eu vou dar um tapa pra você, mano. Eu vou te matar, cara. Agora vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Falou. 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 Ah, não. Mentira, aquele cara. Mentira. Mentira. O quê? O quê? Eu não aceito isso. Eu não. Não, 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 não. Não, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, sai da minha frente. Sai. Sai. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Minha estado de privacidade. Deixa eu matar ele agora. Deixa eu matar ele agora. Toma. Não é possível. Pelo menos morre junto comigo. Acabou. 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 Então é isso o vídeo. Espero que tenha gostado. Eu vou indo agora. E eu vou indo agora, mano. É... Falou pra vocês. Vocês não prestam mesmo, tá? Falou. É isso. E fui. Meu Deus. Meu Deus, o céu. Hum... 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 Visita här iventem. Spela lite Dota. O pusha på smaken. O bootstornet vi neke. Visita här iventem. Spela lite Dota. O springer utop creepar. O bootstornet vi sleepar. Visita här iventem.